Essa casa sempre foi o meu abrigo, desde o dia tão feliz que me casei. Essa casa assistiu tantos momentos de aventura que na vida eu passei. Essa casa foi a triste testemunha do desgosto de pranto que derramei. Quando Deus levou-a embora para sempre, a companheira que na vida tanto amei. Desde que partiu, meu querido bem, morreu tudo em mim, eu morri também. Deus vai me levar para os braços teus, minha casa triste para sempre abrir. Deus vai me levar para os braços teus, minha casa triste para sempre abrir.